Infelizmente é isso que acontece, e esses acidentes terríveis. Aconteceu também um outro acidente aí no Rodoanel, com uma carreta que vazou só da cáusca, mas não teve proporções maiores. A outra coisa que chama atenção foi que um porteiro foi morto depois de uma briga, provavelmente pelo morador de um condomínio. O cara não foi encontrado até agora, depois de um abrigo o sujeito simplesmente foi lá. Infelizmente as coisas se definem dessa maneira hoje em dia. O sujeito não tem, não é briga, mas o sujeito dá um soco no outro, entendeu? O que os caras fazem? Um vai dando soco na cara do outro, entendeu? Mas não é assim não, agora o cara pega uma arma, mata, se manda, vai embora e pronto, acabou. É assim que funciona, até agora não prenderam o cidadão, a polícia está atrás dele. Olha, na sequência vem aí o Ricardo Boechal, o melhor âncora da televisão brasileira, com a brilhante Paloma Totti para o Jornal da Band, para você que é disparado o melhor jornal da televisão brasileira. Amanhã a gente volta no horário de sempre com o Brasil Gente. Então até lá, muito obrigado e tchau. 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 Tchau.